Em atendimento ao artigo 165 do Regimento Interno, vamos passar à tribuna popular. Quem vai falar o uso da palavra vai ser o senhor Teodoro Borelli Bratifich, falará em nome da Associação de Buíra de Andrada para Cultura e Turismo Rural, a BATUR. E vai falar sobre a Fundação Idioma Surdo. O Theo já é freguês, já conhece as regras da casa. Você tem dez minutos para fazer a sua exposição. Theo. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Eu também gostaria de fazer o registro, viu, presidente, da campanha da gasália aqui da Câmara. Muito obrigado, Theo. Vai que está contando o tempo. Boa noite a todos. Eu venho aqui em nome da Fundação Idioma Surdo, que é uma fundação que nós estamos propondo para Araraquara, que busca a filantropia de excelência no terceiro setor. O investimento social-privado é o repasse voluntário de recursos privados, de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público, e deve ser alavancado por meio de incentivos fiscais concedidos pelo poder público e também pela alocação de recursos financeiros e intengíveis. A Fundação Idioma Surdo, na verdade, ela vai trabalhar a questão dos surdos e das línguas, libras e a língua portuguesa. A Fundação acredita que o Brasil será um país melhor, com mais pessoas determinadas a seguir uma trajetória afirmativa, inclusiva na sociedade. O estatuto da Fundação segue a orientação da coordenação da área de fundações, aprovado pelo promotor de justiça de fundações da capital e registrado no cartório competente, sem fins lucrativos. O regimento interno define as áreas de atuação e responsabilidades de cada parceria público-privada. A proposta é disseminar o conceito da cultura surda através de estudos da língua oficial brasileira, a língua portuguesa, e da língua brasileira de sinais, oficializada pelo Decreto 10.436 e regulamentada pelo Decreto 5626, como língua de modalidade visuogestual, oriunda da comunidade surda nacional. Ela tem por objetivo promover o intercâmbio entre surdos e ouvintes, que formam a comunidade surda da macro-região de Araraquara, no estado de São Paulo. Então, a Libras, todo mundo sabe, ela é um idioma da pessoa surda, e todos os surdos têm a capacidade de se comunicar com as mãos, expressões faciais e corporais. Mesmo que o surdo não frequente uma escola, ele vai desenvolver a linguagem de sinais caseira, que é a linguagem familiar. As pessoas surdas não são mudas. Raramente um surdo, o surdo é mudo, não fala porque não aprenderam a falar, oralizar. Então, nem todos os surdos fazem a leitura labial. Para que o surdo aprenda a fazer leitura labial, ele passa por um processo conhecido como oralização. Antigamente, somente as famílias ricas podiam oralizar os seus filhos, ensinaram a fazer leitura labial, que recai no audiólogo, entre outras especialidades. E aqui a gente fala das modalidades que têm, das causas dos surdos, que têm a surdez congênita, nós temos a surdez de percepção neurosensorial, a perda auditiva por condução, que é revertido por medicamentos ou cirurgia. Outro tipo de perda auditiva é a surdez central, ela ocorre à medida que envelhecemos, faz parte de um processo natural do corpo, assim como outros órgãos do nosso organismo, que têm um desgaste pelos anos. Então, a surdez pode ser causada por diversos fatores, em alguns casos ela é reversível, em outros não. A surdez adquirida é uma outra modalidade, o tratamento varia bastante, levando em conta o que causou a surdez. Assim como a surdez congênita, também pode ser tratada com aparelhos auditivos. Em outros casos, o tratamento é clínico e às vezes cirúrgico, tratam-se essencialmente por meio de cirúrgico, radioterápico ou radiocirúrgico, em caso de tumores, outras doenças mais complicadas. A comunidade surda, o que é? Ela é a minoria linguística e cultural, o surdo enquanto cidadão se comunica pela Libras, como língua oficializada no país. Então, dessa forma, a surdez não é tida como deficiência, e sim como uma diferença cultural pautada no uso de uma língua sinalizada via sujeito textual. Intérpretes e traditores em Libras, ouvintes são considerados bilíngues, como os surdos alfabetizados em língua portuguesa e em Libras também são os bilíngues. Trazendo aqui para a nossa região, nós temos, Araraquara compreende 24 municípios que formam a comunidade surda de Araraquara e região, que está estimada em 30 mil pessoas que circulam por Araraquara mensalmente. Por conta disso que nós temos já o tratamento da Lei Municipal de Acessibilidade dos Surdos, que já está no Executivo, não é, presidente? Para estar voltando, já foi bastante debatida. A nossa demanda é em torno de 8.800 surdos atendidos aqui em Araraquara. Desses, 600 estão nas escolas municipais de Araraquara, porém, somente cinco chegaram até a universidade. Ou seja, há uma exclusão, observa-se um expressivo êxodo escolar. Como fazer? É uma gestão de governança que nós estamos propondo. A ideia é difundir estudos aplicados na língua portuguesa e na língua brasileira de sinais, realizar convênios nas áreas do conhecimento, programas de intercâmbios, editais, programas de atuação municipal, estadual e federal, lazer com turismo acessível, viagens, cursos de extensão universitário, entre outras. Campanhas permanentes de doação, dentre as ações do programa da Fundação Surdo. Apesar do foco na comunicação, nós teremos o tratamento da língua escrita, da gramática e tudo mais que envolve a comunicação com os surdos. A rede de talentos, etc. A ideia é ser um ponto facilitador da autonomia do surdo. O propósito é desengessar o atendimento público, compor uma equipe de trabalho multidisciplinar, envolvendo todas as áreas do conhecimento correlatos, parcerias públicas e privadas. E a nossa atuação vai ser junto à GIF, que é o grupo de institutos, fundações e empresas, marcadas pela diversidade de seus investidores, que hoje reúne 137 associados de diversas regiões do país, que, somados, investem por volta de R$ 2,4 bilhões ao ano na área social. E nós estaremos operando junto à GIF, quer dizer, que é uma forma de recurso. Através das campanhas, como eu te falei, patrocínio social, nós temos projetos a serem desenvolvidos, telemarketing ativo 0800, quero doar 0500, portal transparência, dentro do padrão GIF. Outra forma também de captação é o concriar de Araraquara, que tem capacidade de captar R$ 6 milhões ao ano de recursos, mas só chega a 13%. Nós vamos atuar nessa jurisprudência também. A ideia é se associar e servir de suporte para o Centro de Reabilitação de Araraquara. Estivemos, inclusive, em reuniões lá com o gerente de reabilitação, que, por sua vez, é fisioterapeuta e mestre em epidemiologia, Luiz Armando Garlipe. O centro já abriga vários atendimentos na área de reabilitação, terapias etc. E a nossa proposta é dar esse suporte. Por quê? Por exemplo, hoje em dia, em Araraquara, a demanda para o aparelho auditivo chega a dois anos para atender os 24 municípios da região. A Araraquara entrega, desde 2009, mil aparelhos por ano. Para ter uma ideia, o HC de Ribeirão tem uma fila de cinco anos para entrega de aparelhos. Ou seja, o recurso federal que custeia, no caso, o Centro de Reabilitação de Araraquara, está orçado em R$ 200 mil ao mês, vitalício, e isso aí para manter o serviço que já existe. Ou seja, em dez anos, o Centro de Reabilitação de Araraquara vai estar captando R$ 24 milhões para o que já existe. A fundação vem dar suporte para o Centro de Reabilitação de Araraquara e trazer recursos alavancando a nossa cidade como uma cidade inclusiva, uma cidade que acolhe os seus surdos. Muito obrigado. Bom, eu vou abrir aos vereadores, aqueles que desejam algum esclarecimento adicional. Algum vereador vai fazer o uso da palavra? Nenhum vereador inscrito? Por Sani vai falar? Você vai falar também? Por Sani e Gerson? Bratifício, com o Centro Especializado de Araraquara, eu acredito que vai facilitar esse projeto seu, só que nós teríamos que... O número de pessoas que ficam esperando, que procuram a nossa, que tem sido muito grande a Araraquara do aparelho, e nós precisamos angelizar isso. Hoje, o Centro de Especialização de Araraquara com Garlip tem sido um trabalho maravilhoso, um espaço muito grande, mas tem que saber usar e atender essa região. E o seu projeto, eu sei que está caminhando bem, a gente, o PSDB, só tem que cumprimentar. Muito obrigado. Com a palavra, Gerson, da Farmácia. Boa noite, Bratifício. Depois eu envio para todo mundo, por e-mail, a apresentação que eu tive que correr, né? Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo a essa casa. É de grande valor suas explicações. Eu, como pedagogo, gosto muito, porque são as pessoas mais carentes que precisam. E é um projeto bem-vindo, porque não tem coisa pior que você trabalhar sem mecanismo. E o que você traz para essa casa é um projeto muito interessante. Parabéns. Muito obrigado. E muito social. Parabéns. Com a palavra, o vereador Edio Lopes. Boa noite, Teó. Mais uma vez você aqui nessa casa, propondo alguma coisa para a nossa cidade. Com certeza, eu falo em nome da bancada, do Donizete, da Gabriela. É um projeto importante, onde você não está falando só da questão da surdez, mas, assim, trabalhar com libras, para dar acesso totalmente, não só para a criança, para quem necessitar e para quem precisa. E, com certeza, um projeto dessa importância, trabalhando com filantropia, e obter recurso, não só depender do município, do Estado e da União, com certeza vem para somar ao nosso município, não aquilo que você falou, não só Araraquara, mas as 24 cidades que integram a nossa região. Então, parabéns a você. Se precisar do apoio do projeto, conte com a gente, conte com a bancada. Parabéns. Muito obrigado. O Théo, nós queremos também agradecer a sua presença, sempre esclarecendo, é importante esclarecer a população com toda essa dificuldade que os deficientes têm. Você tem dois, três minutos aí, para que você possa fechar a sua palavra. Ah, o doutor Lapena pediu? Desculpa, doutor Lapena com a palavra. Boa noite, Léo. O Théo, bem-vindo novamente aqui. Araraquara é uma cidade que sempre se preocupou com essa questão. Em 2002, a vereadora Juliana Damos fez a lei que fez com que Araraquara tivesse o teste da orelhinha nas maternidades. Uma lei que foi pioneira aqui na nossa região e, em 2010, virou lei federal. Então, nós estamos tendo os diagnósticos, mas, a partir daí, é um problema muito sério. O que você vai conseguir para algum? Eu lembro, na década de 90, eu atuava no centrinho de Bauru, na equipe craniofacial, quando começou o implante coclear, todo mundo achou que serviria. Não serve. Serve para alguns casos. Então, quanto mais se investir, quanto mais se trabalhar, mais dignidade você dá para os portadores de deficiência, nesse caso dos surdos. Então, é um projeto muito importante. Nós torcemos para que realmente dê certo. Muito obrigado. Théo, você tem aí dois minutos, então, para concluir. Eu agradeço a participação de todos. Vai ser importante a participação de todo mundo aqui. Inclusive, vou até pedir, nós vamos estar formulando, trazendo o estatuto padrão e também abrindo uma discussão com os outros órgãos, entidades privadas, etc., que virão participar dessa fundação. E eu gostaria, de repente, daqui a umas duas semanas, a gente ter a disponibilidade de usar essa casa para fazer essa reunião com a participação dos vereadores, da comunidade, entidades, instituições que nós vamos estar convidando. E depois eu envio a apresentação para todo mundo, porque aqui é meio corrido, ok? Muito obrigado. Agradeço a todos. Nós que agradecemos, Théo. Muito obrigado pela presença. Já estão todos convidados a data a ser marcada ainda. Muito obrigado. 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 Obrigado.